Deus maravilhoso, essa pessoa já entregou isto em Tuas mãos, em oração. Ensina ela, Pai, a velar nas orações com ações de graça, sabendo que da Tua mão ninguém arrebata nada, Senhor. Se já entregamos nas Tuas mãos, sempre que nos lembrarmos dessa causa, velar com ações de graça é lembrar que o Senhor já está agindo, porque lá na cruz o Senhor já fez a sua parte, para que sejamos em tudo mais do que vencedores. Agora o Senhor está edificando nossa fé, para nos levar a atitudes e atos proféticos. Segundo a nossa comunhão contigo, estamos alcançando essa fé viva que nasce da comunhão diária pela graça com o Senhor. Não deixe esse meu irmão, essa minha irmã estar ansioso por nada, mas com tranquilidade, velar em suas orações, lembrar das suas orações já feitas, das suas causas já entregues, com ações de graça, agradecendo o antecipado, sabendo que o Senhor já está agindo. Agradecer sem ver nenhuma evidência no visível, porque da Tua mão ninguém arrebata nada. A Tua palavra diz, entrega, confia e o mais tudo ele fará. O Senhor com certeza é fiel e nunca desampara aqueles que Te buscam. Senhor, por um tempo, Abraão velou no seu pedido já entregue a Ti com ações de graças, é o que diz em Romanos 4, Senhor. E isso fez com que ele ficasse forte na fé durante o tempo de espera, onde aquilo que já tinha sido concedido não tinha aparecido no visível ainda. Pai, nos ajude a não viver por vista, mas por fé, e Te adorar, porque o Senhor certamente está agindo em tudo, e tudo coopera para o nosso bem que Te amamos. Por isso Te louvamos neste dia, no santo nome do Seu Filho, Jesus Cristo. Amém? Amém, Jesus. Deus maravilhoso.